Lá 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 Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai Você vale ouro, todo o meu tesouro Tão charmosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Chegou mais uma vez Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai Charmosa, tão nervosa E só me deixa brosa Tesouro, pé que vale ouro Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai As coisinha tão bonitinha do pai As coisinha tão bonitinha do pai Vamos nós Chora, não vou ligar Chegou a hora O teu castigo brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Vamos nós Lá, 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 Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo Feliz eu vou de bem, com a vida e lá vou eu, e lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo Feliz eu vou de bem, com a vida vem amor Vem, deixa o meu samba te levar Vem essa pra gente brincar Pra embalar a multidão, sai pra lá solidão Vem, 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 vem Pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo E lá vou eu, e lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo Feliz eu vou de bem, com a vida lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo Feliz eu vou de bem, com a vida vem amor Vem, deixa o meu samba te levar Vem nessa pra gente brincar Pra embalar a multidão, sai pra lá solidão Vem, 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 vem Pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti